Bom dia, amada igreja, querido amigo, manhã de quinta-feira, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um de vocês. Eu queria iniciar a nossa manhã compartilhando o texto de primeira crônicas, primeiro crônicas, primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 29, dos versículos 10 a 13. Só antes de lermos essa passagem, eu queria situá-lo em relação ao contexto. Davi já está finalizando o seu reinado sobre Israel e de uma forma muito particular, ele pede ao Senhor para construir um templo, uma casa, uma moradia ao Senhor e Deus diz, Não, Davi, você não vai construir nenhum templo para mim, mas Salomão, seu filho, sim, ele será aquele responsável por erguer os muros e o templo para mim. E então Davi se alegra com a negativa de Deus em relação à sua pessoa, ao seu desejo pessoal, mas também se alegra por saber que o seu filho teria essa oportunidade. Ele então concita todo o povo, desafiando a cada um a entregar o que havia de melhor para a construção do templo de Salomão. E então o povo começa a levantar ouro, prata, bronze, pedras preciosas, todos os itens, utensílios de valor, para então construir o templo. E aí, primeiro crônicas 29, de 10 a 13, diz o seguinte, Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o quanto há nos céus e na terra. Senhor, teu é o reino e tu te exaltaste por chefes sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Veja Davi dirigindo a sua vida e a parte final do seu ministério, do seu reinado, reconhecendo quem Deus é e o exaltando, vivendo sua vida literalmente corandel, diante da face de Deus, diante dos seus olhos, diante da sua presença. Ele, então, rasga o seu coração em louvor e adoração, reconhecendo que Deus é, em última instância, a fonte primária de todos os bens e, por direito de criação, Ele é dono de todo o universo. Assim, então, Ele louva, exalta, através da sua oração, diante de todo o povo, engrandecendo o nome do Altíssimo. O meu desejo a você, nessa quinta-feira, é que você também possa fazer isso. Olhe para as dádivas que Deus tem concedido a você e a sua família. Veja como Deus tem sido gracioso e misericordioso ao te preservar de doenças, como a própria Covid, ou te preservar nas doenças. Veja como Deus tem sido a fonte suficiente para a provisão dos alimentos, para o sustento, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para tantas coisas boas que Deus tem derramado sobre você e sua vida. Você seria capaz de elencar, de listar, de enumerar essas bênçãos? No dia de hoje, eu o convido a, com gratidão e alegria, exaltar a Deus, listando todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre vocês, como o Davi o fez diante do povo. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.